Boa noite a todos, estamos aqui na Praça dos Gabiões em Itaipuassu e vamos falar com o Célio Renato, ele é o organizador do projeto Som Sem Fronteiras. O que é que temos aqui pra hoje, Célinho? É o nosso evento universal do Som Sem Fronteiras com a ideia de arrecadar recursos pra gente poder pagar o nosso aluguel lá e manter a nossa escola de arte gratuita lá, pra criançadas, jovens, tendo VAB pra pessoas também maior de idade, não tem problema nenhum. A ideia é só priorizar o pessoal, de criança e jovem, né, adolescente mas tendo VAB o pessoal tá lá. A gente tem uma inscrição aberta dia do dia 13 de novembro, de 1 mais 5 e a gente já tem lá pra oferecer teatro, canto coral, violão contrabaixo, guitarra, bateria agora, nós ganhamos uma bateria eletrônica pra evolução, uma bateria. Lina história, hein? Teclado, canto, como eu falei, violão, teoria musical só vai lá consultar os horários, teatro e vamos juntos O que é que vamos ter aqui hoje? Sou de quem? Hoje aqui tem Linda Balbá tem Júlio Veríssimo terceiro Renato, tem o nosso homenageado o Maestro Walter Jô Borges, Aldo Corrêa Manda Calora Humano, Bruno Leverton como disse o Maestro quando ele chegou na Secretaria do Senado o nosso Jorge Lira ali, que é o nosso apresentador é o nosso ícone do dia do primeiro evento que é uma pessoa de violão na casa e tem mais gente chegando aí ali na baixa estamos juntos aí vamos fazer o som Isso aí, obrigada aí pela entrevista, tá? Que bela, a Lúcia deve ter feito aí pôr a sua imagem de Beto V Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau